Olá olá queridas preguiças, aqui cheio de saludo, cheio de alegria, pode-vos dar um conselho de algo que eu tenho quase a certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Vocês têm ansiedade de ver algo bom e ao mesmo tempo desconfortante? É porque quando algo nos deixa assim pela televisão, é porque cumpri bem o seu papel. E eu estou a falar de The Third Day, talvez das melhores séries de horror que já saíram nos últimos tempos, embora tenha sido pouco falada. Há uma mistura perfeita de drama, mistério, suspense e horror. Há uma série de erisbió lançada em 2020 e sei que vos vais surpreender muito. Muita gente que não o conhece, alguma vez o ouvi falar, mas para quem gosta de um bom thriller e de uma boa história, o Sloth garante que vão ficar presos. E para quem tem ansiedade de ficar preso numa série, esta é a ideal. Esta minissérie tem 6 episódios de quase uma hora a cair e passa-se numa misteriosa ilha de nome Oseia. E sim, existe mesmo na realidade, com um só caminho de acesso. E imaginem, quando a maré está cheia, a ilha fica interdita, ficando acessível só quando a maré fica baixa. É um pouco claustrofóbico, não é? E vocês quando virem a série vão perceber porque é que não se usa barcos nem nada. E imaginem ficar de lá presos com habitantes, no mínimo, como dizer, sinistros e macabros. Jude Law é o principal protagonista, independente do papel de Sam. E ao salvar uma menina, habitante desta ilha de Oseia, ele foi devolvê-la à família, lá na ilha. E por alguma razão, que não vai ser spoiler, o Sloth não gosta de spoilers. Mas por alguma razão, o Sam fica lá preso, fica lá confinado nesta ilha. E para quem vai assistir, também vai sentir a agonia e o terror psicológico que o personagem vai passar. O Sloth deixa o resto para a vossa curiosidade. Mas, numa mistura de Midsommar com Lost, só pode resultar em algo espetacular. Espero que, de alguma forma, consiga algo de bom para as minhas preguiças favoritas. Fiquem sempre a par do nosso canal. Ativem o sininho para todas as novidades que vamos lançar. E, acima de tudo, gostamos muito da vossa companhia. Fiquem todos bem. Fiquem todos bem. Fiquem todos. Fiquem todos bem. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.